Tá pegando fogo este porró, todo mundo começa a desquentar Tá igual a começo de namoro, quando a gente começa a chamegar Tá pegando fogo este porró, todo mundo começa a desquentar Tá igual a começo de namoro, quando a gente começa a chamegar A gente tá no forró, é um apete, é um acosto, a gente tá namorando É um apete, é um acosto, a gente tá se querendo É um abraço, é um chamego, a gente tá se deixando É um desprezo, é um desgoto Tá pegando fogo este porró, todo mundo começa a desquentar Tá igual a começo de namoro, quando a gente começa a chamegar Tá pegando o começo de forró, todo mundo começa a desventar Tá igual a começo de namoro, quando a gente começa a chamecar A gente tem o xodó, sai procurando o forró A gente tá no forró e sai procurando o xodó A gente pega o sossego atrás do amor de alguém A gente ganha o amor e pega o sossego que tem Sim Opa, mas tá bom viu Outra vez Tá pegando fogo este forró, todo mundo começa a desventar Tá igual a começo de namoro, quando a gente começa a chamecar Tá pegando fogo este forró, todo mundo começa a desventar Tá igual a começo de namoro, quando a gente começa a chamecar A gente tem o xodó, sai procurando o forró A gente tá no forró e sai procurando o xodó A gente pega o sossego atrás do amor de alguém A gente ganha o amor e perde o sujeito que tem Isso aí Até aí vamos nós, amigo Tá lá nesse pagode gostoso? Sim